Boa noite, Maurício Patrocínio. Como é que você está, meu irmão? Vamos lá, querido. Como vai? Muito bom, está no primeiro programa, depois das férias. Está feliz depois das férias? Eu estou mais feliz de estar aqui do que das férias. Sabia disso? Obrigado por ter vindo, Maurício. Prazer, sempre um prazer. Bom, a gente estava batendo papo aqui, antes, né? Falando sobre outras coisas, sobre relacionamento e tal. Mas felicidade faz parte disso. E falar de felicidade é uma coisa que me parece fácil. Difícil é você colaborar pra que ela aconteça. Como é que a gente pode lidar com pessoas? Eu tento me afastar, mas como é que você faz pra lidar com pessoas que têm pensamentos negativos? Bom, eu normalmente digo que a gente deve se afastar das pessoas negativas e se aproximar das positivas. Eu tento fazer isso. Às vezes é difícil porque aquela pessoa negativa, ela está do nosso lado. Então, ao longo do processo de pensamento da felicidade, eu cheguei à conclusão de que existem momentos que as pessoas precisam de apoio. Então, existem momentos que as pessoas estão negativas, passando por uma dificuldade. E a gente deve estender a mão, né? Isso é muito do amor ao próximo, da caridade. E você deve fazer o máximo pra ajudar. Só que a gente só consegue ajudar a pessoa o tanto que ela quer se ajudar. É difícil entrar dentro da mentalidade. Tem gente que gosta de ser negativo. A gente mesmo. Não sei se você já teve isso, eu já tive várias vezes, de que a gente, às vezes, não tem assunto e a gente reclama de algo. Então, é o... Nossa, você está sem assunto, então você fala, nossa, que calor, né? Ah, mas olha, não, você viu o que está acontecendo. Então, a gente tem essa tendência de ser negativo. Então, às vezes, a gente tem que ter um esforço pra pensar de forma positiva. É você acordar todos os dias de manhã e isso ajuda a produzir serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela felicidade. Conheço o filme. E você acordar todos os dias de manhã, faz um esforço, lembra tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você viveu de bom, todas as conquistas do passado, em vez de ficar lamentando o presente. Faz um esforço pra falar que dia bonito, que sol gostoso, que frio gostoso. Curte o momento, curte o que tem de melhor, o que a vida está te presenteando no presente. Você sabe que, com essas pessoas que reclamam muito, ah, eu detesto o calor, ah, eu detesto o frio, ah, eu... Rapaz, curte o frio, curte o calor, curte tudo, é muito legal, depende da sua visão. Para de reclamar. Para de reclamar. Eu sei que você enumera quatro elementos muito importantes que eu notei aqui, pra gente aprender a lidar. Vamos ver quais são. Bom, primeiro é expectativa. Expectativa. Você acha que expectativa é uma coisa normal, em você criar essa expectativa? A expectativa é um perigo, né? Eu digo que é um dos quatro elementos da infelicidade. Por quê? Porque a expectativa, normalmente, traz frustração. Então, é diferente você pensar em ter expectativa do que você planejar algo e buscar algo. Você, quando tem uma expectativa de esperar, né, de desejar simplesmente. Então, às vezes, você faz alguma coisa e você fala, não, agora vai. Eu fiz oito startups na minha carreira, né, como executivo, presidente de empresas, e cada um dos startups. A gente fazia o nosso melhor e a gente falava, agora vai. Vinha a frustração. Então, na verdade, a expectativa, ela tem que ser transformada com um plano de ação. Então, você transforma. Em vez de você ter a expectativa de que vai acontecer, faz um plano. Coloca metas, objetivos e sonhos. Planeja a construção daquele caminho. E aí, sim, você vai buscar a meta, em vez de ter a expectativa de que ela vai acontecer de uma forma simplesmente passiva. E uma outra coisa, faz a tua parte e o tempo vai fazer a parte dele. Sem dúvida nenhuma. Eu estava vendo ali, agora, na nossa computação gráfica, ali, sobre a ansiedade. Todo mundo fala que a ansiedade é o mal do século, será? Eu fui parar em psiquiatra por causa disso. Transtorno da ansiedade. Todo mundo. A gente não está preparado, né, para o que está acontecendo aí fora. A gente tem uma pressão, é uma panela de pressão que existe aí fora. É uma pressão de dentro, né? Às vezes, a gente mesmo se pressiona. Eu estou solteiro. E por que eu estou solteiro? E eu preciso encontrar o grande amor. Eu preciso ter sucesso profissional. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter o carro. Eu preciso fazer aquela viagem. E aí, veio um pensamento, uma vez, pensando sobre a ansiedade, que é o seguinte. O que é mais gostoso? Aquele macarrão instantâneo, que você compra, fica pronto em cinco minutos com aquele pó. Ou aquela pasta da nona, que demora para fazer, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte e o tempo vai fazer a parte dele. Você tem que plantar. E aí, foca a ansiedade. A melhor forma de lidar com a ansiedade é você transformar em ação. Energia é vida. A vida é energia. Energia, tudo é energia. Então, você põe energia na ação para que aquilo aconteça. E você saber que a árvore não dá frutos antes do tempo. Existe uma lei natural. É você parar com esse imediatismo. Muitas vezes você... Incomoda. É, você quer... Toma uma decisão, você está sem sonhar há muito tempo. E, de repente, você começa, decide um sonho e você quer que ele se realize amanhã. Isso é um grande mal. Não é assim. Então, você lida. A expectativa e a ansiedade, elas estão juntas. A expectativa transforma em plano de ação e a ansiedade em ação para realizar. Ah, tá, tá. Tem outro aspecto que eu acho, de certa forma, bastante... Quer dizer, é um agente complicador, que é o medo. É, totalmente. O medo, ele faz duas coisas. Ou ele te paralisa. Às vezes, a gente assiste... Ou te faz ir para frente de medo. Ou te faz ter ações desesperadas. Então, para lidar com o medo, a gente tem que fazer o seguinte. Se preparar para o pior. Então, quando vai acontecer algo, em vez de ter medo, você fala assim, o que de pior pode acontecer? Um empreendedor, por exemplo. Eu trato, eu lido muito com o empreendedorismo. E empreender dá medo, porque você pode quebrar. Você pode fracassar. Só que também você pode ter muito sucesso, além de qualquer outra profissão. O que de pior pode acontecer? Se não der certo, será que aquele é o fim de tudo? Então, quando você se prepara para o pior, e ele não acontece, você tem uma grata surpresa. E você vai perceber que o que de pior pode acontecer não é tão ruim assim. Então, você lida com o medo. Em vez de te paralisar ou te colocar em pânico, respira fundo. Às vezes, coloca um copo d'água na boca. Espera cinco minutos para engolir. Pensa, se conecta um pouco com você. E fala, bom, se acontecer, o que é transformar o medo em cautela? Maurício, tem uma coisa que é muito complicada. E eu já passei por isso. Também me envolvi com empresa, aquela coisa toda. E às vezes você toma umas cacetadas. Você sabe como é que é. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Mas agora, estou vendo, o culpado foi. A culpa é uma coisa também muito forte. Muito, muito. A culpa é interna, a culpa própria e a culpa externa. Na verdade, às vezes a gente se culpa demais. A gente fica se martirizando. A gente fica se chicoteando. E, na verdade, é responsabilidade. Você não tem culpa. Às vezes, você tem fatores que saem do teu controle. A gente sofre muito pelo que a gente não tem controle. Quando, na verdade, tem a maior parte das coisas, a gente tem controle. Então, se você arriscou e não deu certo, talvez deu certo, porque não era para acontecer daquele jeito. Talvez você tenha que fazer melhor. Talvez aquele desafio vai fazer com que você faça, então, dar certo de uma melhor forma. E pior ainda é você colocar a culpa no externo. Por que? Absolutamente tudo o que acontece na tua vida, tanto o que dá errado como o que dá certo, é para você aprender. Quando dá certo, você aprendeu que aquele é o caminho. Quando não dá certo, você aprendeu que aquele não é o caminho. Então, a gente tem que fazer um esforço para levar a vida com mais leveza. Transforma a culpa em responsabilidade. E sabe uma coisa muito legal que eu aprendi na minha vida com o meu pai? Ele dizia o seguinte, meu filho, você não tem amigos nem inimigos na vida. Você tem instrutores. Instrutores. É mais ou menos isso, né? É verdade. Você falou. Uma outra coisa. Você falou que as pessoas se chicoteiam, ficam se autopunindo. Mas tem uma auto-sabotagem também, né? Existe essa coisa das pessoas. É normal a gente se sabotar? É, muito normal. E a gente nem percebe. São padrões que a gente cria ao longo da nossa vida. E normalmente estão ligados a uma dor profunda que você viveu no passado. Então, você sofreu uma dor. E de repente, quando tem algo de bom para acontecer, você começa a se sabotar. Porque no passado você teve uma dor causada por aquele elemento. Então, vamos dizer uma coisa. Por exemplo, um sucesso profissional. Talvez ao longo da vida, todo mundo caiu N vezes antes de levantar e ter sucesso. Todo mundo. Claro. Não existe. Infelizmente, não é que é desejável a dor para você ter sucesso, mas normalmente acontece. Acontece. E às vezes, o teu trabalho está acontecendo, depois de muita coisa que você fez, depois de muitos acertos, de muita evolução, as coisas estão dando bem. Está tudo andando bem. São momentos de plenitude. E de repente, você começa a se sabotar e falar, está tudo bom demais, algo vai dar errado. Tem alguma... Às vezes você conhece alguém, um amigo, um relacionamento, uma namorada, um namorado. E aí você fala assim, não, está bom demais para ser verdade. Essa pessoa tem alguma coisa que eu tenho que descobrir. E aí você se sabota, você começa a buscar. Às vezes, a nossa sabotagem vem até mesmo pelo reconhecimento. A gente busca, normalmente, reconhecimento. E às vezes a gente busca esse reconhecimento na dor. Então, tem uma forma que eu sugiro... O medo de deixar de ser feliz, aí você tem medo de ser feliz. Exato. Você tem medo porque aquela dor que te causou no passado... Eu, por exemplo, tive um relacionamento duradouro. E num determinado momento terminou. E aquele medo de sentir aquela dor, eu demorei muito tempo para deixar de me sabotar. Porque eu conheci alguém e, de repente, eu começava a encontrar defeitos. Isso acontece nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos. E como é que você lida com essa auto-sabotagem? Você começa a olhar no espelho. Você identifica essa auto-sabotagem, porque você tem primeiro que identificar. E aí você luta com ela. E lutar com ela, olhar no espelho e falar assim... Quem dentro de mim não quer que eu seja feliz? Porque não sou eu, isso não me pertence. E você começa a buscar quem dentro de você. Foi alguma experiência, foi alguma vivência, alguma dor que você viveu no passado. Se livra, se liberta dela. A gente estava conversando em office, estava falando com a Andréia, nossa produtora, de crença limitante. Então, me explica o que é... Ou dá exemplo dessa chamada... Para de ter crenças limitantes, você falou para ela. Pois é, a gente estava conversando até de viagem, etc. E você contando essa experiência de viver, de viajar, de primeira classe, enfim. E aí, de repente, ela soltou assim... Até desculpa de eu falar da história, mas ela falou assim... Eu nunca vou viver isso. Como assim? Essa coisa do merecimento. Por que não? Se eu quero viver, eu mereço viver. Eu vou fazer por merecer. Às vezes, aquela coisa de quem se relaciona. E isso acontece muito com as mulheres, principalmente. Com os homens menos, porque eu acho que o homem, Deus fez a gente para sofrer menos. Mas a mulher fala assim... Eu tenho o dedo podre. Todo mundo que eu encontro, não presta. Eu estava agora, recentemente, em um programa falando sobre isso. Das resoluções do ano novo. E fala assim... Não. Eu nunca vou ser magro. Tudo que eu começo, eu não termino. Eu nunca... Nada do que eu faço dá certo. Todas essas negações que você tem, são crenças limitantes. São coisas que colocaram dentro de você. Às vezes, para tentar nos proteger, os nossos pais, os nossos avós, eles querem evitar a tua dor. Às vezes, a gente faz isso com os nossos filhos. A gente tem que observar o que a gente fala para as crianças. Então, às vezes, fala assim... Não, filho, você não serviu para isso. Você não vai dar certo com isso. Às vezes, por amor. Claro. Só que você põe... Não, eu não vou dar certo para isso. E aí, você começa a acreditar que você não vai dar certo para isso. Então, transforma essa crença limitante em palavras de poder. Eu mereço... Uma frasezinha que a minha avó me ensinou. Eu mereço o melhor, eu estou preparado para o melhor. Eu mereço ser feliz. Eu sou inteligente, eu sou bonito. Começa a se elogiar. Às vezes, a gente quer amar o próximo, amar os outros. Só que a gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. Então, essa crença limitante, muitas vezes, é falta de amor próprio. Quando você se ama, você vê aquilo que você tem de bom e vê o que você tem a melhorar. Então, você elogia a mais, liberta das crenças limitantes. Vai viver a vida que tem uma vida maravilhosa para viver aí fora. Cadê a capa do livro do Maurício? Vamos mostrar. Aí, ó. Relacionamentos enriquecem. Na verdade, eu aprendi isso com o filósofo contemporâneo. Ele fala que em país de terceiro mundo, o importante é o relacionamento. Tudo. Quando a gente tem um bom relacionamento, temos muitas oportunidades a mais e muitos problemas a menos. É. Relacionamento é tudo. Olha, o Maurício tem um outro livro, que é Por que as Pessoas Não São Felizes. Eu tenho também. E esse relacionamento enriquece que ele me deu outro. Já tinha um, agora eu tenho outro. Bom, o Maurício patrocínio, ele é empresário, ele é palestrante e autor de livros. A quem eu agradeço muito. Volta mais vezes. Prazer sempre. Conta comigo, Rony. Obrigado, Maurício. Obrigado, querido. Bem-vindo de férias. Obrigado, obrigado. Feliz ano. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri